Tatu Canastra, 6 anos, morto na frente de sua casa. Onça Pintada, 10 anos, morta quando tentava fugir do fogo. Copaíba e Angico, 20 anos, mortas enquanto produziam oxigênio. Pedro, 4 anos, atacado por doença respiratória enquanto brincava na escola. Queimada destrói o meio ambiente e prejudica a saúde de todo mundo. Para denunciar quem faz queimada, ligue 181 e em caso de incêndio, ligue 193. Queimada é grave. Queimada é crime. Apoio, Prefeitura de Uberlândia e Corpo de Bombeiros Militar.